Olha só pessoal, olha que eu acabei de chegar agora de Brasília, o que tem aqui em casa, o que a nossa empresa faz por nós, pela liderança, pelas pessoas que estão aí dando todo o apoio. Olha, primeiramente o jornal do nosso presidente aqui, onde ele está dando uma matéria sobre a volta da Bebom. E olha aqui o presente de final de ano que eu acabei de receber em casa. Olha só gente, olha isso daqui, perfume, shampoo para as esposas, para as crianças, camiseta, olha os chinelos da marca Bebom gente, olha isso daqui, que coisa bacana. Olha aqui, mais um par de chinelos, são produtos da nossa empresa, olha aqui o perfume. Esse é meu padrão, viu? Olha só o que tem aqui gente, para a gente passar a virada de ano. Ei meu Deus do céu, isto é Bebom mais gente. Uma surpresa, valeu o seu João Francisco pelo presente, um Feliz Natal a todos vocês. Fiquem com Deus e acredite, porque os Correios já deixaram aqui em casa, foi uma surpresa para mim. Portanto, aguarde a sua aí liderança, que logo logo está chegando. Fiquem com Deus, até mais. Fala galera da Bebom mais, aqui quem fala com vocês é a Robert Sala e hoje eu vim mostrar para vocês. Gente, as pessoas geralmente pensam, será que a Bebom tem produtos ou não? Semana passada eu fiz o pedido de uma PEC de Natal, o pacote de produtos de Natal, promoção da Bebom. E essa semana gente, olha só que legal, vem cá dar uma olhada, olha o que chegou aqui em casa. Produtos da Bebom, gente, essa empresa simplesmente maravilhosa que está mudando nossas vidas. Eu vou estar abrindo para vocês e dar uma olhadinha, vamos lá. Olha aqui galera, coisa linda. Produtos da Bebom, tá? Nosso jornal mostrando a vitória da Bebom, a volta da Bebom. Camisas, todas as marcas, todos os modelos da Bebom, tá? Olha que show de bola, perfuminho da Bebom, masculino, Ferrari Black, show de bola. Chinelos Bebom, tá? Kit da Harmony Liss. Onde vai caber tanto produto assim, gente? Olha que show, chinelo masculino e feminino, ok? Para alegrar a patroa aí. Então, gente, kit de seis perfumes. Olha aqui, gente, quantidade de pack de energéticos. A gente está utilizando. Está bebendo agora nas festas de finais de ano. Isso é Bebom, galera. Isso aqui, ó, produtos físicos chegando, a encomenda chegando na sua casa. Muito feliz com a Bebom. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para todos nós estarmos mudando de vida. E com certeza a Bebom vai contribuir para isso. Galera, não perca mais tempo. Vem fazer parte da Bebom. Vem com a gente fazer sucesso. Valeu! Vem com a gente fazer sucesso. 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 Amém.